Eu contei pra vocês qual foi a melhor skin em termos de valorização pra se investir em 2022. Se você perdeu o vídeo, assiste aí que ele tá indicado. Mas basicamente foi um item que valorizou mil por cento durante o ano de 2022. Mas como nem tudo são flores, assim como a gente teve o item que mais performou positivamente em 2022, a gente também teve aquele item que mais performou negativamente. A gente teve a skin que mais caiu de preço em 2022, a pior skin pra você se investir. E eu vou apresentar ela pra vocês agora, meu time. Ah, mas antes, deixa o like aí, meu. Não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda muito com o algoritmo do maravilhoso YouTube. Bom, galera, para alguém ganhar dinheiro, alguma pessoa aqui do outro lado tem que estar perdendo. Isso daí é básico, concorda comigo? Então tá ok. Portanto, se muitas skins durante esse ano subiram de preço, algumas tem que ter caído de preço pra dar uma compensada. Não foi tão grande assim o crescimento do SESI esse ano pra todas as skins subirem sem medo e nenhuma cair nada. Sim, a gente teve skins que valorizaram mil por cento, mas a gente também teve skin que caiu mais da metade, velho. Imagina você comprar uma skin de mil ou dois mil reais e depois ter que vender ela pela metade do preço. Seria muito ruim, não é mesmo? Portanto, esse vídeo aqui é pra, de uma certa forma, dar alguns conselhos, pensando no ano que vem, né? De quais skins você não deve investir pra não perder dinheiro no CSGO. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, que boa! Hã? 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então, use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E eu já venho falando desse site várias vezes, eles têm até que me pagar, né, mano? Eles vão ter que me patrocinar daqui a pouco, porque aqui eu estudo tendências de mercados, que são marketplaces de CSGO e chega daí em vários dados e preços de todas as skins que existem. E uma coisa que eu vou adiantar pra vocês, a skin que mais perdeu valor esse ano é uma skin de M4 a 1S, galera. E vamos só relembrar rapidamente o que aconteceu no CSGO esse ano de recalibração de armas. Pô, a gente teve 6 meses atrás uma atualização que nerfou a M4 a 1S retirando 5 balas do pente. E agora em novembro a gente teve um segundo nerf que tentou quebrar a M4 a 1S porque diminuiu o dano dela a longas distâncias. Então antes você precisava de um tiro a menos pra matar o boneco de longas distâncias e aí a arma tá mais fraca agora. Agora, naturalmente, os preços das skins de M4 a 1S começaram a cair e a gente viu da noite pro dia muitas skins de M4 a 4 subirem de preço. Porém, a gente sabe que na prática, galera, ainda tá usando a M4 a 1S. Ela é melhor em todos os aspectos possíveis, a não ser que você vai segurar um bombe sozinho contra 5 bonecos. Mas teve uma skin de M4 a 1S em especial que sofreu, cara, sofreu muito. Além dos dois nerfs, outros motivos fizeram ela cair muito de preço. E eu vou mostrar logo pra vocês qual foi a pior skin do ano. E, pois bem, galera, tá aqui a pior skin do CSGO, mano. Ela é bonita, ela é, mas eu vou explicar já porque que ela é a pior skin do CSGO e porque você não deve comprar essa skin em 2023. Antes de mais nada, deixa eu explicar um pouco sobre essa skin e dar alguns fatos aí pra vocês. Essa é a M4 a 1S Welcome to the Jungle. Ela foi introduzida na nova coleção lá do mapa Ancent e, basicamente, essa daqui é a versão souvenir dela. A única coisa que muda é que são quatro adesivos dourados ali colados e não tem assinatura do player. Foi um tiro no pé da Valve. Então esse é o primeiro motivo pra essa souvenir não ser tão atraente. A galera gosta muito de skins assinadas. Uma Dragon Lore, por exemplo, com assinatura de um Alper. Mano, é muito foda. Por isso que Dragon Lore souvenir, onde o adesivo da assinatura do pro player é um Alper, vale muito mais do que um adesivo que o pro player é um Riffler. Essa skin no seu auge foi vendida por R$28.500 no mercado da China. Hoje a mais barata anunciada que no mercado da China tá R$20.000, mas não vende nesse preço. Trazendo os dados de outra database aqui no Wikipedia do CS Money, essa skin tava valorizada demais numa certa época aqui do ano. Em 2021 ela tinha dado um boom, que não fazia sentido. Em 2022 ela chegou a custar R$4.700. Agora essa skin aqui nesse mesmo site tá valendo R$2.500. R$10.000 a menos. Se a gente for olhar as versões da Welcome to the Jungle sem ser souvenir, cara, é feio também o negócio. Dependendo do float, se é ou não é souvenir, desvalorizou ainda mais, cara. Olha só, por exemplo, a Field Test é de 100 adesivos. Ela chegou num topo de R$9.700. Hoje essa skin vale a pena R$5.700. R$4.000 de prejuízo, velho. A verdade é que ninguém quer muito essa skin porque ela é muito cara pro que ela entrega. Ela acabou ficando cara porque realmente não foi dropada muitas vezes. Se a gente pegar a Welcome to the Jungle um pouco mais desgastada, essa daqui, por exemplo, ó, bem desgastada. Que as escamas da cobra começam a aparecer na arma. Essa arma tava custando aqui, mano, R$6.300, velho. E agora ela tá custando R$3.900, cara. Todas as M4 Welcome to the Jungle, independente da condição, caíram de preço demais. Nem a super desgastada que fica legal com as escamas e tal, as a galera tá gostando. Souvenir veterana de guerra. Chegou a vender por R$10.000, agora vale R$2.500. Olha o prejuízo. Bem desgastada e souvenir dessa vez, porque a gente olhou a não souvenir. Ó, o negócio no começo valia aí R$9.500. Ah, essa galera tava louca pagando R$9.000 nessa arma. Hoje, vendeu por R$3.500. Eu nunca tinha visto uma skin que em um ano caiu basicamente dois terços do valor. Deletou dois terços do valor a M4S e a comida de jungle nesse ano de 2002. Em uma outra condição aqui que se salvou, talvez Factor Neo sem adesivos, a galera até gosta, né? Mas é, a galera não gosta muito de Ancet, a galera não gostou muito dessa M4S e ela, principalmente as versões souvenir, foi um fracasso. Um fracasso total. Imagina você pagar R$9.000 numa skin e depois ter que vender ela por R$3.000, brother. É muito broxante. E ano que vem eu vou dar mais dicas aí sobre skins boas pra você investir. E também boas dicas de skins que são ruins pra você não investir nelas. Então deixa o like no vídeo pra dar uma força e a gente se vê na próxima. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.